Os babuínos são um dos macacos mais impressionantes do mundo. Esses animais apresentam comportamentos que impressionam muitos pesquisadores. Esses macacos exibem comportamentos sociais complexos e podem viver em tropas de várias centenas de indivíduos. Eles aprenderam a viver em grandes bandos para um ajudar o outro contra os predadores e em situações perigosas do dia a dia. Um dos comportamentos mais admirados dos babuínos é, sem dúvida, sua capacidade de vencer até mesmo predadores poderosos quando estão reunidos. Assim como no caso a seguir, onde um grupo de babuínos salvou um amigo que estava preso nas mandíbulas de um grande crocodilo. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um babuíno foi capturado por um crocodilo na margem de um rio. Parecia que ali seria o seu fim. No entanto, seus amigos não desistiram e permaneceram ali, esperando uma chance de salvá-lo. O babuíno foi se arrastando um pouco até a margem. Os demais babuínos ficaram enlouquecidos e começaram a atacar o crocodilo com várias mordidas. Com isso, o crocodilo não aguentou os ataques e o soltou. O pobre babuíno se mandou e, em um caso quase inacreditável, conseguiu escapar de uma situação que estava praticamente perdida. Dessa vez, os babuínos mostraram que, independente da situação, é sempre importante acreditar. E, dessa vez, a vitória significou salvar a vida de um de seus membros.